Então isso aqui é a minha parafólica para pegar o satélite góis, aqui em baixo aqui eu estava testando o cabo que eu tive a colher no cabo, então aqui eu tenho o injetor de energia, tem um amplificadorzinho, aí sobe aqui, até lá em cima aqui eu tenho o meu guia de onda, aqui dentro eu tenho um amplificador e um filtro e aí vai para o guia de onda. Aqui, o sinal L-Hit do góis, se eu der um zoom out aqui dá para vocês verem, melhor, então aqui ele é Hit, em Win, DCPR, aqui tem o PDR e aqui tem o MDL, eu tenho o decodificador só para o L-Hit por enquanto, mas a princípio, eu pretendo fazer para o resto das coisas, então está aqui, deu bastante trabalho, eu ainda tenho essa daqui, isso daqui eu vou transformar em uma rastreável, tem 1.9 metros de diâmetro, E é isso daí, esse é o meu setup aqui, tenho mais umas anteninhas bacanas, uma QFH ali em cima, uma PET ali da Alternet, ali isso eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas no poste de energia, ali no cantinho ali, tem uma antena de banda L, eu sei que é horrível deixar esse negócio no poste de energia, mas funciona, e minha QFH ali em cima para receber satélites meteorológicos NOA e Meteor, e isso aí eu mostro mais daqui a pouco. Além do prejetor de energia, o LNA da Pro aqui, eu uso isso daqui mais para compensar só a perda do cabo até o quarto, aqui eu estou usando uma bateria para alimentar, muito útil para sistemas portáteis, aqui eu estou testando um filtro de cavidade custom made, vocês podem ver esse pack aqui, 1.525 a 1.700, ele tem uma atenuação relativamente alta, fora dessa faixa, eu não me lembro agora os specs, eu posso mostrar aqui embaixo, mas ele atenua para caramba, cara, eu estava tendo um problema com um sinal de pager, que seja lá de onde ele vem, e por incrível que pareça, eu estou pegando ele com a parabólica, e basicamente, esse filtro aqui matou totalmente o sinal de pager, e eu pretendo colocar ele em algum momento, na verdade agora eu me arrependo de ter comprado só um deles, que ainda vai ter a minha outra parabólica ali, né, parabólica para banda L também, só que essa vai ser rastreável, e vou rolar mais um pouco também aqui, eu parafusei através da laje, isso daqui foi sérios problemas, aqui está um pedaço de concreto quebrado, que a parabólica arrebentou mesmo antes de funcionar, ali está o poste da outra parabólica, que é onde ela estava, agora eu vou ficar só com essa por enquanto, a ideia é usar o Góis R, na verdade, o Góis 16, para essa daqui, eu tive que fazer isolamento com poliretano, e em volta dos parafusos dentro eu cavei um pouco em volta, e coloquei borracha de silicone, e até agora já deu várias tempestades, a água já encheu até aqui, mais ou menos, aqui em cima, e não teve nenhum vazamento maior lá para baixo. Aqui a antena vista de trás, a antena é realmente grande, está o sistema dela relativamente simples de se mexer aqui, então se eu soltar esses dois parafusos aqui eu consigo rodar ela, e aqui eu consigo ajustar com uma chave, bem precisamente, os lados da elevação dela. E é isso aí.